Assunto ne declara Rússi, Sefi Bankada, Senerte, deputado Duarte Nunes, li Rússi conferência ba imprensa, terça semana ne, deputado oposição ne afirma, Senerte, prefere resolver o problema roxaxolok ne, turdalan legal, antes continuar no negovarno, labelecomete, sala nebehanesan, tambala i a possibilidade ator roxaxolok me timor-leste, tambalorefere lahuk, no companhia nebe responsabiliza nemos, bancrota ona. Ame kulean, ame kulean, tamo saida mau tau, ya amila konkurran emak ame usiden na, idane iteput, atu futulihamutu kodi esteraka osam pobuka, halus saida. Ita say la simurro ahine, kecuali guverno timorensi bahas seluhatu tusan dia, maknia bele hadiah fale rone lori mai, tambal atlantik igal, bankrota, iparatu hamrik fali, guniau ero, paia nebe liurrusi a portugal, sirala aceita katak, ia suntikan ou injeção de capital ba companhias privadas nebe bancarrota, ni elos, guverno niang, estaleiro guverno niang, mas tira aluga, peru da haloroma e timur daik. Senyate ni poesan, tamo nemo senyate kontra, atu aloka orsamento 14 milhoes ba kontinuação, atu aloka orsamento final, e adicional da haloroma, alo adicional da haloroma, alo adicional da haloroma, contrato inestinal 6, depois adicional tan, adicional tan toda haloroma, to agora atu adicional tan 14 milhoes bawni, iro nemo pergunta, tamba sa, ten ki ten ki a aroroma, alo adicional da haloroma, alo adicional tan, conto adicional tan, adicional nan, al sourcei, sedanala, an seo se do chИna, uni agolوب, iro nevo se pas e se, dп o chIna un 과imantir mralo, iro nemo pergunta,ποι da haloroma orsimo, tira pa ingela a leip. Mas a decisão política continua lá, no Timor-Leste, lá com total. E a proposta de orçamentos do Estado de Inagrível, Rua Moura de Sinhida, o governo alocatão ao Santo Conselho de Sinhap, onde finaliza o processo de construção, Rua Raxoloc. Fátima Pereira, Elugayo, D.M.N.